Suco de beterraba, a qualquer hora do dia, eu sou um monte como pré-treino. Se você estiver pensando no melhorador de performance, tem que ser pré-treino obrigatoriamente. Mas eu posso tomar um suco de beterraba como alimento a qualquer hora do dia, porque é um alimento fantástico. Como que a beterraba age? A beterraba é rica em nitratos. Quando esse nitrato é digerido, ele é transformado em nitrito. E o nitrito circulante no organismo vai induzir a produção de óxido nítrico, que vai vasodilatar, a gente vai aumentar o calibre dos vasos sanguíneos, fazendo com que chegue mais sangue na musculatura que está trabalhando lá na atividade física. No teu treino de musculação, por exemplo, que está treinando perna, vai chegar mais sangue lá. Com isso, a sua performance vai ser melhorada, você vai ter mais rendimento. Como é que faz? Homens 400 gramas de beterraba, mulheres 300, bate e toma uma hora e meia antes do treino. Não gosta do paladar, coronel, não desce. Põe uma laranja no meio e melhora bastante, tá? Não tem uma hora e meia antes do treino. Deixa o suco pronto na geladeira na véspera, acordou. Primeira coisa que você faz, você toma, depois você vai fazer a tua higiene e se preparar para treinar. Não tem uma hora e meia antes do treino.